Olá pessoal, quem fala é Alexandre Padilha, sou médico infectologista, sou professor universitário. Hoje estou como deputado federal, votando lá no Congresso Nacional por mais recursos aí para ciência, tecnologia, para educação e estou mandando essa mensagem para saber se você é uma pessoa curiosa. Se você é curioso, você vai gostar muito do Ciência e Cultura, vamos brincar? No dia 19 de setembro vai ter um episódio especial, o tema vai ser a água, a importância da água para tudo. Então assisti, quero ver você, nosso grande projeto Bosch.